Nós avisamos, nós avisamos, não faz nem uma semana quase, a gente comentou que você deve ser íntegro e verdadeiro no seu portfólio, que caso você não fizesse isso, poderia haver consequências graves. E hoje surgiu lá no nosso grupo de Telegram um caso incrível sobre um plágio descarado de portfólio, um roubo mesmo, coisa incrível assim. O caso é que o sujeito entrou em contato com o dono de uma empresa de desenvolvimento pedindo dicas de como ele poderia ser um contratado daquela empresa. Ele queria trabalhar ali, ele estava pedindo dicas de como ele poderia ser um funcionário daquela empresa. O dono respondeu de forma cordial, respondeu, deu algumas dicas e beleza, vida que segue. Mas qual não foi a surpresa desse dono da empresa ao acessar o site do sujeito, ele já tinha visto antes, mas por algum motivo, deu um estalo nele, ele falou, ah, vou acessar de novo, deixa eu ver como é que está aqui. Ele chegou lá e viu um plágio descarado do portfólio da empresa dele. O plagiador copiou tudo, tudo, desde design, desde texto, o cópia que o cara usou, o portfólio, até fotos de bastidores. Por exemplo, vamos fazer aqui um mock de um produto, vamos fazer um planejamento no papel e tirou foto. Mostrando assim bastidores, uma coisa relativamente comum de se colocar em portfólio. Até isso o cara copiou fotos no escritório do cara, deixou como se tivesse sido ele. Nem os nomes dos arquivos o cara trocou. Ele se chamava Ryan, é um caso lá de fora, um caso gringo, e nesse site clonado pelo cara, tinha lá o arquivo Ryan.svg. Nem isso ele trocou. A única coisa que ele fez foi trocar um ícone, que era tipo um avatarzinho que o cara tinha feito dele mesmo. Ele só trocou esse avatar por um que parecia mais com ele. E ainda pegou de um site que o próprio autor original também tinha feito. Então é plágio em cima de plágio e vai, o cara não quis nem saber. Então, veja aí as consequências que nós comentamos. Agora essa pessoa foi exposta. Isso daí foi um tweet que ele fez, fez uma thread no tweet. Vamos colocar aí o link pra você ver o caso e acompanhar pra ver o que realmente aconteceu até o final. Mas veja bem, essa pessoa foi exposta. O dono que realmente fez o portfólio, não, o dono da empresa, o Ryan, realmente expôs ele. Explicou o caso detalhadamente, dá uma olhada aí no link. E agora essa pessoa foi exposta. Tá aí. Ela para sempre terá o registro do seu nome associado a alguém que faz plágio. O que você acha que vai acontecer com esse sujeito a partir daqui? O que vai ser da carreira dele? É um plagiador para sempre. Afinal de contas, o povo tem memória curta. Mas a internet nunca esquece. Então, reforçando, reiterando a dica que demos naquele outro vídeo. No seu portfólio, seja íntegro e honesto. Coloque somente informações absolutamente verdadeiras para serem exibidas no seu portfólio.